Rapaz, será que o Xbox One vai conseguir rodar NBA 2K24? Nós vamos rodar diretamente do HD. Vamos ver se vai aguentar ou se vai tudo para os raios aqui hoje. Bom, sou o Rios Alex da Raios, tudo bem com vocês? Bora lá, que nós vamos fazer aquela fritada de Xbox One. Nós vamos ver se o brabo ainda aguenta, porque vocês sabem que até hoje eu não entrei na nova geração pelo Xbox, porque nós temos a nuvem maravilhosa, nós temos o Game Pass maravilhoso que traz para nós aqui a oportunidade de continuar na antiga geração e jogar jogos da nova geração. E hoje nós vamos olhar o gráfico, o loading, nós vamos ver se está bonito, se está rodando lisinho, nós vamos ver tudo aqui. Fica comigo até o final do vídeo, para você matar essa curiosidade junto comigo. Vai ser a primeira impressão aqui, nós vamos jogar agora juntinho. Eu não sei se está legal. Bora para o vídeo que está mal pesada! E galera, antes da gente ir para esse vídeo, tem sempre aquela super dica do tiozão. E olha só, Ato Games, parceiraça aqui do canal do tiozão, sempre tem muitas promoções. Se você curte jogos digitais, você tem que conhecer a Ato Games. Jogos a partir de R$ 9,90, R$ 29,90, mais de R$ 9,90 do PS4, Nintendo Switch R$ 9,90. Cara, tem aqui a sessão de Xbox, no qual você vai encontrar várias promoções. Tem jogos aqui a partir de R$ 9,90 para você achar ali de Xbox One. Da nova geração tem também. Você vai conseguir sim vários jogos. Se você curte mídia digital, corre aqui na Ato Games. Você consegue parcelar seu jogo em até 12 vezes no cartão, tem pagamento via Pix, tem envio express digital. Em até duas horas tem jogos originais e o site é 100% seguro. Lembre-se sempre, se está aqui no canal do tiozão, pode confiar. Ato Games, o link está na descrição. Então, bora lá, sobrinhos. Olha aqui, rapá. Bora lá, vocês vão ver. Vai ser a primeira vez que eu estou entrando no jogo. Eu quero saber, antes da gente entrar nesse vídeo aqui, deixa nos comentários se você assiste NBA. E se você assiste, eu quero saber qual é o seu time do coração. Rapá, eu não vou mentir para vocês, não. Meu time do coração, que é o Chicago Pool. O tiozão é velho, né, velho? Eu sou da época, eu sou da época de Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman. Sim, eu sou dessa geração noventista que curte a galera bem retrô, que curte assim o basquete do Dream Team. Então, sobrinhos, olha só. Nós temos opção aqui, vamos jogar a primeira vez. Eu vou colocar no semi-pro, porque além de eu nunca ter jogado esse jogo, eu joguei 2023, eu sou muito ruim. Se você quiser ver a gameplay do 2023, tem aqui no canal. Fica aí com esses shows de imagens agora para vocês. Bom que já foi para o jogo, já foi para o game, velho. E o basquete é assim, é muito legal para mim. Eu acho legal, não é? Igual o futebol, que o futebol, joguei minha vida inteira. Mas enfim, o basquete, ele é muito legal. Eu não entendo até muito as regras do basquete. Opa, já fiz um de três. Caraca! Lembrando que eu coloquei no semi-pro, né, galera? Porque ninguém merece eu pegar já no profissional para jogar, sendo que eu sou ruim para danar. Eu acabei de tomar a minha primeira cesta. Mas vamos falar do que interessa. A primeiro, o primeiro adendo que eu tenho aqui para falar para vocês se está aguentando ou não. Olha, você pode ver que a movimentação está linda. Está muito bonita. Nossa, velho, eu vou acertar uma de três ainda, hein? Eu, assim, eu não tenho muita habilidade com os controles, mas eu tenho ali uma noção da movimentação da galera. E, na minha opinião, está bem legal, velho. Está, não está lento, está respondendo muito precisa. Vamos ver se eu consigo fazer uma daqui. Aê, velho, eu fiz uma! Cara, esse cara parece o Scott Pippen. É da minha época, da minha época. Mas, enfim, o cara ficou sozinho dentro do garrafão. Tomei uma enterrada. Bora lá que eu quero fazer mais uma de três. Mais uma de três? Não, a primeira de três. Não deu. Vamos lá. Seja mais agressivo aí, galera. Mais agressivo. Aperta tudo quanto é botão. Acabei fazendo a falta. É normal. Mas olha para você ver. Começa a reparar nos detalhes do cabelo. No 2023, não estava tão bonito assim, não, tá? Eles deixaram a desejar na formação ali do design dos cabelos dos jogadores. Ficava bem embaçado, bem descaracterizado, assim, bem bolado o estilo dos cabelos. Aqui eu notei uma diferença legal. Achei bem definido o finalzinho dos fios do cabelo. E eu estou notando também a questão do suor. É para no brilho do suor no ombro dos jogadores. Está, assim, bem brilhante, está bem legal, está bem realístico, né, velho? Não é só no Xbox Series que você vai ter uma experiência legal, não. Estou achando, olha só, os dentes e a boca, a movimentação da boca dos jogadores. Cara, está super legal a experiência da gameplay. Está muito vívida e eu estou jogando bem no CM Pro. Quanto é que está? Opa, Miami, nós somos os hits. Cara, hoje em dia eu não sei nada desses times de hoje em dia. Só conheço mesmo o Lakers, velho. Porque os times da minha época estão tudo ruins. O Bulls, o Orlando Magic, o Charlotte Hornets, esses times que fazem sucesso na minha época. Eu estou vendo que tem vários botões para a gente fazer vários tipos de esquemas ali que eu não entendo. Mas está aí, velho. Vocês notam que fica a 30 fps, suavão, bonitão. Olha só, vou fazer esse drible aqui, ó. Olha que doideira que eu fiz, mano. O que é isso? Eu não sabia nem o que dava para fazer. Eu só simplesmente segurei o LT aqui e fui inventar. Vamos, está acabando o tempo. Ah, velho. Toquei na mão do cara, irmão. Colé é doido. Pula. Fez uma falta. E é muito divertida a gameplay, velho. Eu acho, assim, sensacional o estilo que é o estilo rápido do jogo de basquete. É tipo futebol de salão, né, velho. Cara, outra coisa que é, assim, bem ruim é jogar sem... Ah, mano, não pode atrasar a bola. Eu esqueci. Você jogar com aquela música rolando, as músicas são muito boas, né, velho. Hoje em dia eles licenciam músicas da atualidade para jogar e, infelizmente, para a gente gravar gameplay não dá porque tem direitos, né, velho. Opa, pegamos a bola. Segura. Qual que corre, hein? Aprendi qual que corre aqui. Tocou, 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 girou, fez o carrossel, mandou para o meio. Vamos lá, vamos enterrar. Uh, foi bonita essa, hein, velho. Dá uma boró para o tiozão aí. Bota um palmas aí nos comentários aí para mim. Galera, só dá uma pausinha no vídeo aí. Dá uma pausinha no vídeo, por favor. Dá um like para o tiozão aí, velho. Estou precisando de like nos vídeos aí. Seria uma honra e um privilégio ter o seu like aqui, por favor. Um like é igual uma bênção. Você deu like para o tiozão, você vai receber uma bênção hoje, beleza? Valeu. Se inscreveu também, ativou o sininho, só um bora para o jogo. E já dá aquela marotada na torcida agora aí, ó. Olhou a torcida? Rapá, tá bonito. Tá a movimentação. Não tá aquele monte de joga, de torcedor espelhado, tá ligado? No espelhamento que eles fazem, que fica um monte de gente igual na torcida. A torcida tá bem variada. A galera tá... Você consegue definir onde que sai o grito. Do canto esquerdo, do canto direito. Você consegue perceber onde que tá saindo ali. Eu achei bem legal isso. Repara nas fibras musculares dos ombros dos caras e nas tatu, véi. Ficou bonito pra caramba. Eu gostei. Feedback pra vocês. Xbox One. Fete! Isso tá aguentando? Primorosamente. Olha a movimentação. Olha o gráfico. Olha a sombra da luz de cima dos refletor. Rapaz, tá tudo muito lindo. Tá tudo muito belo. Tá assim, lisinho. Vários NPCs. Vários players. Olha só pra você ver em volta de todo o cenário. Tá muito bem rendenizado. Tá muito bem disposto pra nós jogarmos aqui. É isso aí, mano. Pra quem ainda não tem a condição de tá na nova geração. Tá aí mais uma maneira que a Microsoft trouxe pra nós conseguirmos aproveitar o máximo do nosso Xbox One Fat tão querido. Então, sobrinhos, fala aqui pro seu tiozão. Caraca, que eu aguento aí, véi. Deu certo, deu certo. Eu ainda tenho o meu aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pegando fogo, mas deu certo, tá bonitinho aqui, tá legal. Vou falar pra vocês. Se você tá com o Xbox One e curte o NB2K, vocês viram aí que o tiozão é ruim pra danar, né? Mas eu tenho certeza que você é melhor do que eu. Agora, se você gostou desse vídeo, por favor, presenteia esse tio balão seu com o like esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é sempre uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima. 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 Tchau, tchau.